Até ali na matéria, Gabriela, não sei se você gostaria também de comentar esse assunto, uma diferenciação sobre importunação sexual, que parece ter acontecido, pelo menos em tese, é alvo de uma apuração que foi aberta, por causa disso houve a expulsão também, e assédio sexual, quando envolve uma posição de poder, alguém num cargo hierarquicamente superior numa empresa, por exemplo, acaba cometendo esse tipo de abuso. É lamentável que tenha acontecido esse episódio, que as pessoas, mesmo na hora do flerte, não saibam ter o distanciamento físico até aquele consentimento, aquela autorização, quer dizer, você tem outros recursos verbais, a conversa, etc., para começar a ver aquela relação consensual. O que você destaca? Então, é até bom a gente aproveitar o programa para esclarecer essa questão do assédio, porque as pessoas, o senso comum, qualquer tipo de importunação, inclusive importunação sexual, mas de avanço nesse sentido, que não configura estupro, as pessoas costumam chamar de assédio. Ah, é assédio. Então, juridicamente, tem essa diferenciação, que o Felipe já esclareceu, precisa ter hierarquia. E nesse caso, eu achei muito educativo do Big Brother, da produção do Big Brother, terem expulsado os dois participantes, mas eu gostaria de, assim, desse episódio, eu queria destacar só um ponto que eu até coloquei nas minhas redes sociais, que eu achei preocupante, que foi o fato de eles terem demorado muito para fazer isso, terem esperado para fazer o ao vivo, terem consultado a vítima antes, e na fala do apresentador, ele fala, olha, eu conversei com ela, e você percebe que, num primeiro momento, a vítima, que é a Dânia, ela se sentiu culpada, né, pela fala, pela forma. Então, a gente sempre tem que pensar, e a gente até já conversou isso em programas anteriores, nesses casos, especialmente em casos que envolvem crimes sexuais, né, crimes contra a dignidade sexual das mulheres, em que elas ficam muito vulneráveis, que a gente precisa pensar na vítima, em primeiro lugar, né, para ela não, para não revitimizá-la, desculpem, estou aqui engolindo as palavras, que foi o caso que a Dânia sentiu, você vê como as mulheres, e isso também é um aspecto da sociedade, que é um aspecto global, como as mulheres, ela não verbalizou ou não, no caso do cara de sapato, ela verbalizou, ela falou, se vocês assistirem as filmagens, ela fala algumas vezes, não, 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 e ele continua avançando, mas no caso do Guimê, foi aquela coisa, mas isso, quantas mulheres que estão nos assistindo, já não passaram por essa situação, e ficam constrangidas de, ah, eu vou fazer e vai gerar uma situação pior e eu vou desagradar, então, foi educativo para a gente ver que não necessariamente, mesmo que uma mulher não diga não, se ela não disser sim, se ela não for explícita no sim, não há consentimento, ela não precisa falar não, qualquer sinal de que ela não está confortável é não, o consentimento não precisa ser expressamente falado sim ou não, ela pode simplesmente, né, e no caso também, e aí fica uma crítica, a gente tem que pensar na vítima, não precisaria ter consultado a Dani, as imagens já diziam tudo, não precisaria ter exposto ela ao vivo, não precisava ter esperado ao vivo, por que que já não expulsou na hora? Então, fica aqui umas críticas, não sei se depois a concorrência vai ficar, né, mas é isso.